Ninguém vai se matar então, mas... Edu, vai ficar vendo aí, vai ficar vendo. E aí, pessoal do BNC, quem fala, Rafael? Hoje eu tô aqui com meu primo, Gustavo. A gente tá vendo aqui o evento do Lago do Saque, ao vivo aqui, do Fortnite. Eu falo que nunca mais vou trazer Fortnite, mas esse evento eu trago, com certeza, mano. Com certeza vou trazer, sempre evento de Fortnite. Mas não importa agora, pessoal. Vamos ver esse evento. Falta 30 segundos, Gustavo. Começa a dançar. Fala, oi, Gustavo. Gustavo, fala oi. Não. Não, né? Bom, mas falta 16 segundos. Mano, não sei o que vai acontecer. Vai sair um Kaique aqui, um mega balão, não sei. Só sei que a Runa já se ativou, já estão todas ativadas. E vai começar a festa, Gustavo. Começou. Vou até vir aqui, gente. Achei de camarote. E aí, pessoal. Começou já, mas por enquanto nada. Acondicionado. Não se construiu, não é pequeno. Tá, pessoal? Não aconteceu nada. Tá, por enquanto. É. Nada. O pessoal, brinquedo, é condicionado. Ó, nada, pessoal. Mano, aconteceu nada. E agora, Gustavo? Acondicionado. Opa, você não... Não. Ah, tá. Tá sendo mais luz ali de cima. Ah, não. Ó, ó. Ah, não sei. Nada, velho. Sinceramente, nada. Acondicionado. 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 Mano, será que travou, mano? Acondicionado também? Pesquisa no YouTube, mano. Alguma live, vai, aconteceu. Não aconteceu simplesmente nada. É, pessoal. Literalmente. Opa. É o cubo, mano. É o cubo, mano. É o cubo, mano. Eu tô bando. É o cubo, mano. Que pega essa? A força aqui? Tô. Tô caindo. Mano, isso aqui é o cubo, velho. Eu acho que é o cubo, mano. Tem uma mesinha aqui, velho. Tem referência, mano. Não sei, mano. É uma referência do cubo isso aqui, velho. É aquele mundo, pessoal. Que nós vimos no último evento. É aquele mundo que a borboleta fez. Que a gente entrou naquele limbo. É aquele, mano. É aquele mundo. Tem uns amiguinhos ali, ó. Eu tô vendo. Tem uns amiguinhos ali, ó. Parece, não, não. Eles só deram. Tomigan, vamos bater na Tomigan. Bate na Tomigan. Tomigan, tem que bater na Tomigan. Caramba, tem muita gente. Tá bugado tudo. Tem que bater nessa arma. Tá muito bugado. É pra escolher a Tomigan. É, pra escolher a Tomigan. É essa que todo mundo tá batendo. É a arma escolhida por todos. É, tem que ver, sabe. Mano, olha isso, pessoal. Tá se quebrando. E... Eu não acredito, mano. Que evento lindo. É pra escolher uma dessas armas que vai voltar ao jogo. E todo mundo tá escolhendo a Tomigan. Então a Tomigan vai voltar ao jogo. Vai voltar ao jogo. Porque tem ali que já tem umas coisas que não é pra voltar ao jogo. É, mas isso vai. Essa arma vai. Essa arma vai. Acabou, acabou. Quebrou já. É só olhar pra... Olha pra essa bola agora. Tem que ser um portal temporal, velho. Olha isso. Eita, mano. Eita, mano. Olha isso. Caramba. 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 E a cabeça tá doendo. Mano. Eu não paro de subir. Olha o vulcão. Nossa. Caramba. 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 Caiu outra pedra. Caio outra pedra. Caramba. Caramba. é isso pessoal e ainda tem coisa aqui mano 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 do céu cidade mais legal do jogo já era a gente tá matando aqui a Acabou, mano. Acabou, acabou. Mateu, cara.